Oi gente, aqui é o Rodrigo falando e eu tô novamente aqui no mais um gameplay do Zelda, o quinto gameplay, cheguei ao número 5 e eu tô na mesma parte que eu parei no vídeo anterior, se vocês assistiram vocês sabem o que foi que aconteceu e eu vou acender aquelas flores bombas, vamos aqui pra poder abrir o caminho da Lost Woods, cadê? Acende? Pronto Pra quem não sabe, eu não consigo, é... pra quem não acompanhou meus vídeos desde o primeiro, eu não consigo gravar o áudio dos jogos, então eu tô com a Tipicã, né, eu tô com a Tipicã e eu não consigo gravar o áudio dos jogos com ela, porém eu vou continuar aqui o gameplay mesmo assim Porque eu faço o gameplay porque eu gosto e eu acho que uma... um ótimo treino... pra sua fala, se você não fala muito alto, se você fala baixo, se você... é... Porque mesmo se engasga que nem eu me engasgo aqui o tempo inteiro quando eu tô falando por muito tempo Eu acho um bom treino pra... pra poder fazer... qualquer mesmo... sei lá... deve me ajudar no futuro isso E o que acontece? Você tem que se guiar pelo som aqui na Lost Woods pra saber qual é o caminho que você deve seguir E o que acontece? Vocês não ouvem o som... isso se torna meio chato Porém eu posso... uma das dicas que eu posso dar já é essa, ó... lá no final, tá vendo que tem um brilho branco Se tem um brilho branco é porque vocês saem da Lost Woods Se está tudo preto, é porque vocês podem continuar que vocês não vão sair Isso é uma das dicas... aqui com certeza você vai sair porque é o... é pra você voltar pros Gorons Se vocês verem o mapa ali embaixo... é... logo ali embaixo, vocês não conseguem ver onde é que vocês estão Não tem mapa, isso aqui é um labirinto mesmo E está aqui o caminho... é, esse aqui é o caminho mesmo Eu estou ouvindo som, mesmo falando Aqui pra cá, esse lado não tem som, então não é por aqui Aqui tá branco, não é por aqui A não ser o último Ah, aqui não tinha som, caramba Eu que estou surdo mesmo É que ela... ah, fez uma pausa na música e eu acabei não vendo Tem uma... fizeram uma pausa pro... da Ocarina pra só instrumental E eu acabei me confundindo Aqui, agora vocês estão vendo que os três tem... Tem brilho branco, por quê? Porque é uma passagem pra outro mapa Dois são... é... vocês voltam pra Vila Kokiri E o outro... é... vocês vão... eu vou continuar pra entrada do Templo da Floresta Que vai ser a... acho que é a quarta dungeon, se eu não me engano Então vamos entrar aqui na certa Caso vocês tenham dúvida em qual deles entrar por causa do som, se vocês não quiserem identificar É o que no mapa a sua seta fica apontando pra cima Esse é o certo Pronto, estamos aqui Vai aparecer um lobo ali Ele é fácil de enfrentar Que é só vocês aqui Ele... até a neve já te dá uma dica do que você tem que fazer pra poder derrotar ele Que é... espera ele atacar Desvia Ó... E dá um hit Porque senão ele defende, que nem ele fez agora Porque eu me atrasei um pouco Em... Em dar o hit Porém... aqui, pronto Já derrotei, abriu a porta Um pequeno labirinto Que você vai enfrentar alguns decos Não sei como chamar Não me lembro o nome direito É só vocês defenderem com o escudo pra repelir os... Os... As deconuts que eles jogam, né Porém, esses aqui eles não desistem Esses aqui vocês tem que correr atrás e bater mesmo Aqui Se afasta um pouco E... Chega perto e bate Vamos ver Seguir o caminho aqui Pelo que eu saiba, eu me lembro um pouco do caminho, então Aqui eu acho que tem duas possibilidades pela água Já acertei o primeiro, logo de primeira Fica parado Pronto, joguei uma deconuts pra poder me vingar dele É... pronto Tem que entrar aqui na água Ô caramba Não é pra mergulhar, é pra subir É, vocês não precisam apertar A pra subir Eu que tava exagerando Aqui, aqui tem fada Aqui tem fada, aqui tem fada Aqui, eu sei que tem fada Cai no buraco aqui, tem fada aqui Ali, as fadas Eu não me lembro quanto que a poção vermelha recupera Porém, ela não chega a ser melhor que a fada Então pronto, eu vou gastar a poção vermelha se precisar mesmo Pra capturar uma fada Que é só vocês usarem a garrafa E antes dela começar a te rodear pra poder recuperar a sua vida Se você tiver sem coração, ela recupera a sua vida quando você chegar perto dela Então aqui, se vocês passarem, ó Vocês vão ver que as fadas faziam um barulhinho Porém, vocês não tão escutando por causa da tipicã, né? E... Ela recupera a sua vida se você tiver sem Então vamos voltar aqui pra poder pegar a melodia da Sária Que é aquela menina de verde que vocês conversam no começo da aventura Vamos lá Opa, esqueci Que tinha duas aqui, eu tava passando direto Opa, não, não é pra gastar a fada Ah, tudo bem Eu apertei o botão errado Ô, droga Saiu do meu campo de visão Eu acabei Me acertando Quer dizer, me acertando não Caramba Bichinho chato, velho Matrix Não, eu vou matar você agora Você é responsável por eu ter perdido um coração Ninguém mandou você sair do meu campo de visão E eu não consegui te acertar com o estilindro Pronto, vamos aqui conversar com a Sária Ali é a entrada do tempo da floresta Porém eu não consigo entrar agora Porque eu ainda não cheguei nessa parte da história A escada tá quebrada Tá aí a Sária Vamos aprender com ela A música que ela toca Por quê? Porque você tem uma relação de amizade com ela E E ela vai te dar A Campina Sagrada da Floresta O lugar onde você tá E ela por você ter essa relação de amizade Ela vai te dar essa Essa canção Você gostaria de tocar comigo? Sim, com certeza Até porque senão eu não consigo continuar a minha história Tá aí A canção é Ser baixo, ser pro lado Ser Ser Esquerda Vamos ver se eu consigo aqui de primeira Porque eu Eu realmente tenho uma certa dificuldade pra tocar isso aqui no controle do Playstation 2 Até me Eu até tive a ideia de colocar os Cs no direcional normal do controle do Playstation 2 Porém Ele fica no mesmo lugar Ele fica no mesmo botão que eu uso pra poder correr com ele com o analógico Então eu resolvi Por questão de jogabilidade No controle Colocar eles em botões onde que eu não use O mesmo dedo que eu uso pra andar com ele Pronto, agora eu já posso ir lá no Voltar pra Os Gorons E eu acho que eu vou pular o vídeo pra poder voltar pra lá Porque senão eu vou ocupar muito tempo Então até daqui a pouco pessoal Oi gente Eu tô voltando aqui nessa parte do Do gameplay Porque eu me lembrei de uma coisa legal que tem aqui Eu vou me perder na Lost Woods Pela história eu acabei de morrer Mas tudo bem Acho que Eu posso ter simplesmente Ó, tá de noite a Vila Kokiri, tá de noite Não tem ninguém pelas ruas Ah não, tem sim, ó Tem gente lá É só quando o Link tá adulto que Tem alguém Vamos aqui, ó Eu me lembrei de uma coisa Pra poder ganhar Ali 30 pontos Você precisa acertar 100 pontos Pronto, acertando 3 vezes em 100 Você, esse Deco aí Ele vai te Parabenizar por ter acertado 300 pontos Aqui, 3 perfeitas tentativas E ele vai te dar um saquinho de pedras Saquinho de sementes Pra você ter mais sementes Que vai de 30 pra 40 Pronto, eu peguei aqui o negócio Ali tem um Tem um jeito de ganhar um coração Um pedaço de coração Que é o que acontece Você chega aqui nessa plataforma Vai aparecer aqueles 3 Aqueles 2 Eu esqueci o nome desses bichos São outras crianças que se perderam na floresta Quando uma criança se perde na floresta No Lost Woods Eles viram aqueles bichinhos ali E aqui eu vou tentar ganhar um coração com eles Acertando a melodia que eles vão fazer A música para pra Começar com eles Espero que eu acerte Principalmente porque eu tô com um negócio todo diferente Então vamos lá Direita Baixo-direita E eles vão deixando cada vez mais difícil pra você Vamos lá Tenho que prestar atenção Direita, baixo, direita, esquerda Direita, baixo, direita, esquerda Vamos lá Direita, baixo, direita, esquerda Direita, baixo, direita, esquerda, direita Direita, baixo, esquerda, direita Pô, caramba Eu vou esquecer Direita, baixo, direita, esquerda, direita Eu vou esquecer Eu tô sentindo que eu vou esquecer Ufa Só vai até 5 a primeira vez Então eles te parabenizam com o Rupp Quer tocar mais? Sim Pra poder até alcançar um pedaço de coração Se eu errar, se eu errar muito Eu vou Eu vou parar o vídeo Até eu conseguir A A Esquerda Baixo Eu não tava prestando atenção Ainda bem que eu tenho uma memória fotográfica Até um pouco Até um pouco boa A, esquerda, baixo, direita A, esquerda, baixo, direita Ótimo Vamos lá, eu acho que agora vai até 6 ou 7 E eu preciso me lembrar de tudo pra ganhar um coração A Esquerda, baixo, direita, esquerda A, esquerda, baixo, direita, esquerda Vamos lá Eu vou me lembrar Eu vou conseguir de primeira, cara Eu tô torcendo A, esquerda, baixo, direita Esquerda, cima A, esquerda, baixo Direita Ah Cima Droga Adorei muito pra apertar Aí eles cancelaram É, eu vou pausar e continuar Daqui a pouco Eu mostro pra vocês eu ganhando O coração Oi gente Consegui mais uma vez Vamos ver se eu já ganho o coração agora Não Ganhei um Rupi azul Foi até 6 notas E eu ganhei só um Rupi azul Então vamos ver É, toca mais Acho que vai até 7 agora E eu vou ver se eu consigo É, o coração Eu errei aqui algumas vezes E eu provavelmente vou errar mais vezes Então eu vou pular de novo Só pra mostrar aqui Quais são os prêmios que eu ganho Por isso que eu É, voltei o vídeo Mas eu vou pausar de novo Até daqui a pouco de novo Oi gente De novo Nossa Depois de muito Muito Muita batalha Eu finalmente consegui É O O pedaço de coração Cara Eu errei muito Sério Muito Até conseguir isso Ele recupera meu coração Legal Eles vão embora Eu não sei o que acontece Se você voltar aqui E tentar de novo Porém Nossa Foi muito difícil Foi até 7 notas É claro E Eu É É Qual que é mesmo E eu tive que acertar todos Eu não tava conseguindo Além do Eu Eu principalmente não consegui Porque O meu controle Ele tá com os botões Em lugares malucos E eu não E eu não consigo Não consegui acertar De jeito nenhum Então vamos aqui Voltar pro Pro Líder dos Gorons Ele tá meio triste Ele queria uma canção Pra poder se alegrar Então eu vou tocar A canção da Sari Que ela é uma Canção alegre Que é Esquerda Direita Baixo Não Errei É Baixo Direita Esquerda Não Não é Que droga Ah é sim Eu tô pensando Que eu ia acertar Logo de primeira Então tá aí Então agora O O rei vai dançar Pra vocês Ele vai tá Sem música Porém aqui Ele tá com música Se vocês tocarem Outras canções Tem até uma Que ele Até começa a dançar Um pouco Mas depois no final Ele não gosta Enquanto que essa aí Ele vai dançar Até o final E isso demora Um pouco E vai ficar Meio que Besta pra vocês Que ele Tá dançando Sem música Porém aqui Tem música Até Então vamos Vamos lá Ele gostou Fala que música Legal Coisa me tomou Eu sou Darunia Aí pronto Agora eu já sei o nome dele O nome dele é Darunia E eu vou Tentar me lembrar disso E ele vai me passar O bracelete Que Vai É Me possibilitar Tirar Flores Aquelas Bombflowers Do chão Vamos lá A flor bomba Vamos lá Vamos lá Me dá Me dá Eu quero Eu quero Ele tá me explicando Um pouco da história Daquela caverna Que eu disse mais cedo Sobre Se a caverna Onde que eles Comem as pedras E ele tá pedindo A sua ajuda De transportar As flores bombas E agora eu já consigo E agora vocês Tem aqui no braço esquerdo Do link O bracelete Que antes Não tinha nada Agora você consegue Tirar as bombas Do chão E outra coisa Que dá pra você fazer É jogar uma bomba Dentro desse jarro Que se eu não me engano Vocês também ganham Um coração É, vocês ganham Um coração E eu acho que Com a flor bomba Vocês também conseguem É só vocês subirem Virem aqui Tem uma flor bomba Aqui no chão Vocês pegam ela Com A E leva Até o O jarro E tenta acertar Quando o jarro Tiver passando Aqui na frente Eu não vou conseguir É Precisa Jogar Quando o jarro Tiver passando Ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu consigo Errei Bom, é só vocês Irem tentando Até conseguir E o jarro Vai girar Se ficar com a cara feliz Virada pro Para a animação Pro seu vídeo Vocês vão ganhar Um coração Se ficar a cara brava Ou a cara que só tem Um sorrisinho Vocês vão ganhar Outras coisas Não, a cara normal Cara brava E a cara feliz Espero que dê a cara feliz Logo de primeiro Pronto, cara feliz Ganhei um coração Um pedaço de coração Vamos ver quantos Pedaços eu tenho Eu devo ter três agora É só vocês virem aqui E conferir Não, eu tenho só dois Que droga E tenho três canções Qualquer coisa É só vocês virem aqui Vocês veem As suas canções E vocês também Podem treinar um pouco Apertando com o A em cima E vocês treinam Para poder ver Para lembrar Então vamos lá Vamos subir aqui Vamos até lá fora Deixa eu ver Quanto tempo eu tenho De vídeo Para ver se Bom, eu não vou Entrar na dungeon Vou deixar Para outro Para outro vídeo Provavelmente Para amanhã Não sei Depende se eu vou ter Se eu vou ter saco Para isso Estou brincando Se eu vou ter paciência Para isso Eu tenho que me lembrar De não falar Alguns tipos de palavras Em gameplay Porque Qualquer mesmo Você Não é todo mundo Que gosta de ouvir Essas palavras Tipo eu falar Não estou com muito saco Para isso É uma palavra Que É um termo Que nem todo mundo Gosta de ouvir É Eu acho Meio que bobeira Mas realmente Existem essas pessoas Que não gostam De ouvir esse tipo De palavra Então é só isso Vocês só precisam Pegar a bomba Aqui E jogar lá embaixo Que vai quebrar a bomba Vai quebrar o A entrada E qualquer coisa É só vocês Pronto Virem aqui Ah não Tem uma entrada aqui Espera aí Esqueci de uma coisa Ah não Não é aqui Que droga Não é aqui Eu pensei que tivesse Uma entrada ali E vocês Estouravam com bomba Mas não é ali É só aqui E mais lá Para baixo Porém Eu acho Que é meio longe Espera aí Porém Eu acho Que é meio longe Para vocês Levarem a bomba E eu estou Começando A sentir Uma coisa Meio estranha Na minha voz Espero que eu não Esteja ficando Roco Deixa eu matar Essa aranha Ih Tomei um hit Eu sou noob Gente Que droga Não Não Eu não sou noob Eu não sou noob Eu tenho que me lembrar disso Eu não sou noob Eu já vi Eu vi uns gameplays De Zelda De gente jogando Zelda E o pessoal É meio O pessoal é meio noob Não é que nem Eu pelo menos Consigo soltar esse giro Quando eu quero Praticamente de primeira E os caras Nem sabem Sobre esse giro Então Eu vou parar aqui Com essa alegria De dizer pra mim Que eu não sou noob Em Zelda Até porque eu já fechei Zelda Aqueles caras Dos outros gameplays Provavelmente Já fecharam Zelda Mas Eu Pelo menos Tenho uma jogabilidade Melhor que a deles Eu vou É Pausar o vídeo Por aqui E a gente Continua A dungeon Mais pra frente Até mais gente Falou